... ... ... começo a brincar com... ... o badeiro ou de balé então isso varia muito num caso, o chimbau vai ficar no contra ou vai ter a clave Então, eu vou fazer nessa música que eu vou tocar agora, essa levada, que ela é coordenação. Uma coordenação que normalmente é feita lá, com dois, três percussionistas, como eu trabalho assim, já vou juntar as outras coisas lá. Se ela ficar, mão direita, esquerda, B, clave, timbal, ou clave. Sous-titrage Société Radio-Canada Música Música